Fala galera, beleza? Como eu tinha prometido, quando eu bati 400 mil inscritos, eu tinha falado que eu ia fazer um torneio muito grande, cara, muito grande mesmo, o maior torneio do Clash Royale E a Nox está patrocinando esse torneio em comemoração aos 400 mil inscritos no canal Bruno Clash Portanto, nós faremos o maior torneio, isso mesmo, um torneio pra mil pessoas, mano Um torneio de 10 mil gemas, moleque, 10 mil gemas, 2 mil cartas, 14 mil em gold E eu quero a ajuda de vocês em duas coisas Primeira coisa é, se inscreva aqui no canal Bruno Clash pra você poder receber a notificação deste torneio Ativa o sininho, porque vai ser amanhã às 16 horas aqui no canal Bruno Clash Então fica ligado, se inscreve aí pra não perder Outra coisa que eu preciso de ajuda de vocês é o seguinte Eu queria convidar alguém pra participar desta live especial comigo aqui no canal Bruno Clash Então pode ser uma pessoa, pode ser duas Então eu queria o que? Comentem aqui embaixo qual youtuber vocês querem que eu convide pra participar desta live muito especial Em comemoração aos 400 mil inscritos Que a Nox vai patrocinar aí com as 10 mil gemas pra eu comprar esse torneio e trazer aqui no canal pra vocês Então é isso daí, o comentário que tiver mais like eu vou convidar o cara se o cara puder Ele vai chegar junto aqui no torneio, no maior torneio do Clash Royale em comemoração aos 400 mil inscritos Então se inscreve no canal e bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada Hoje um vídeo diferente aí é o seguinte Um bug muito maluco ou seria... Cara, o que que seria? Nem eu sei, cara O que eu sei é que eu descobri isso daí Eu achei muita doideira E cara, eu resolvi trazer pra vocês porque Não dá pra entender muito bem o que é Eu só sei que dá uma bugada toda lá E eu resolvi trazer pra vocês conhecerem Bom, antes de mostrar pra vocês Eu vou abrir um baúzinho aqui de leve de madeira, mano De madeirinha aqui ó, gemas, mais mini peca, mais bombardeira Nem pra vir uma coisa da hora aí, né meu? Vamos lá, mais um aqui ó Lembrando que eu tô aqui no meu iPad Então vamos lá, Valkyria mais Barbaros E é isso aí, não deu muita sorte de novo Bom, vamos lá, vamos ver aqui agora Ah, eu tenho um baúzinho de ouro aqui também, cara Vamos abrir esse baú de ouro Servos, mais Morteiro, mais Zap e mais Ariete de Batalha Quatro Ariete de Batalha Eu vou começar a usar o Ariete, eu gosto dessa carta Ao contrário do que eu falei nos primeiros vídeos que eu testei ela E eu vou começar a usar ela quando ela estiver no nível de torneio Ainda não dá pra utilizar muito bem ela, cara Então, vamos ver aí o que eu vou fazer no futuro, beleza? Bom, vamos lá, vamos fazer o seguinte Eu vou batalhar uma vez aqui no Grande Desafio E na sequência eu já mostro pra vocês o que eu descobri aí Esse bug meio maluco, meio doido Que vocês vão ver daqui a pouco Bom, vamos lá, eu estou com três vitórias aqui no Grande Desafio Vamos ver se a gente consegue ganhar mais uma aqui no Pico Congelado Contra o Gunnar do Dragon's Prophets É isso aí, vamos lá, vamos batalhar aqui Tá fora do suporte aqui meu iPad Então, por isso eu tô olhando pra baixo, galera Mas tô aqui, galera Tô concentrado pra ver se a gente consegue ganhar Essa partida aqui, mano Tentar contra-atacar aqui Se a gente conseguir destruir rápido esse... Ah, ele colocou Valkyria Não vai dar pra contra-atacar muito forte, não Beleza, mas vamos destruir ali E vamos nos preparar pra montar um combo Vamos ver aqui se a gente consegue ter um tempo Pra poder colocar as nossas tropas Não conseguiu esse tempo, eu não consegui, mano Mas o Executor provavelmente vai dar conta ali do recado Vai destruir tudo ali, ó Vai, vai destruir tudo, vai dar certo Beleza, só não vou conseguir colocar Acho que há tempo o Golem É, não vai dar pra colocar o Golem ainda Então vamos ter que segurar aqui Pra poder ver se a gente consegue colocar na sequência O Golem Que é muito importante aí na nossa estratégia Ah, ele conseguiu colocar ali pra se defender, né? Não, vamos deixar ele chegar na nossa torre Pra dar nenhum dano Não quero tomar dano na torre E a gente tá segurando, levando o jogo aí Pra ver se a gente consegue levar O mais próximo pro... Pro minuto final, né, galera? Que é onde o nosso deck fica Realmente muito forte, né, galera? Muito forte mesmo Bom, vamos ver aí se a gente consegue segurando Não tomar tanto dano assim Ele colocou ali, ó Vamos colocar agora Agora vamos começar a meio que contra-atacar Contra-atacar não Atacar efetivamente Com o nosso... Nosso... Combo, né? Então vamos ver agora se a gente consegue botar em prática Beleza, tem que só tomar cuidado do outro lado Pra ver se ele não vem forte do outro lado Bom, ele colocou ali Isso, beleza, beleza, beleza Agora vamos segurar ali O nosso... Relâmpago Porque o nosso golem chegou, né? Vamos ver se a gente consegue colocar o Mega Serb Pra ajudar ali a destruir Rápido aquela Valkyrie Será que vai dar pra destruir? Vamos, vamos Ai, caraca, perdeu a minha Valkyrie Mas beleza A gente conseguiu ali igualar Agora o nosso Elixir ficou em dobro Então isso vai ajudar muito a gente Vocês vão perceber Vamos lá Vamos ver se a gente consegue montar a nossa estratégia, galera Acho que vai ser legal Vamos ver aqui se a gente consegue de novo colocar o nosso golem E agora a gente precisa tentar colocar o nosso executor atrás Acho que vai dar bom, galera Ele colocou ali o corredor dele A gente vai tentar destruir o corredor dele E contra-atacar ali com o golem Acho que vai dar muito bom, galera Então vamos ver A gente vai levar a torre dele lá em cima agora Conseguimos levar a torre dele Então tá tudo aí sob controle, mano Sob controles Sob controle, né? Beleza A gente vai colocar aqui do outro lado o Barbaro de Elite Pra tentar chamar a atenção dele E ele se preocupar E vamos ver se a gente consegue aí Segurar essa batalha Pra vencer aí no final E deu tudo certo, galera Show de bola Vamos levando aí Mais uma vitória pra casa Quarta vitória É isso aí É isso aí Deu certo, manos Deu certo Bom, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Hoje foi bem rapidinho aí Essa batalha Deu certo Conseguimos levar essa batalha Só pra vocês poderem ver Como está a minha estratégia aí Com esse deck Vou doar aqui um Corredorzinho de leve Doar um corredorzinho de leve Ih, tá bem devagar aqui O negócio travou Beleza Foi, agora foi É E agora eu vou fazer pra vocês aí O bug visual Que eu identifiquei Cara Eu não sei quantos bugs Tem nesse jogo Mas tem alguns leads Algumas coisas que bugam Travam tudo Eu vou mostrar pra vocês E olha lá Daqui a pouco tem manutenção, hein galera Tem manutenção daqui a pouco Vamos correr então pra gravar o vídeo Bom, vamos colocar aqui ó O esqueletinho O exército de esqueletos E vamos colocar também O mago elétrico Imagina a trava no meio da gravação, mano Bom, temos ali ó O mago elétrico E os esqueletinhos No deck Então vamos lá Vamos fazer o seguinte Funciona como? A gente vai segurar O exército de esqueletos Assim Segurou Você vai ver que vai aparecer lá em cima O dano que ele causa E quanto ele tem de vida Agora a ideia é Com o outro dedo Você segurar também No mago elétrico No momento que eu segurar No mago elétrico Ele vai dar uma bugada Na hora que você soltar O mago elétrico Olha o que acontece 74 vezes 10 6 5 3 5 3 1 3 2 1 6 Imagina o dano Que daria Nesse esqueletinho Se ele tivesse dano aí De 74 vezes O número 10 Meu, nem sei que número Meu Deus É mais de milhão, mano Mais de milhão Acho que é 10 milhões, mano Vou até colocar na tela aí direitinho Pra vocês saberem Quanto daria de dano A soma total disso daqui A multiplicação disso daqui, né, cara Porque imagina o dano, cara E aí se você tem que dar Com qualquer outra tropa Isso não funciona Eu vou segurar A arqueira Apareceu o dano E aí eu vou segurar o mago Ó Segurei o mago Deu a bugada Soltei o mago Não dá nada Mesma coisa eu vou fazer com o executor Segurei o executor aqui, ó Vou segurar o mago Deu a bugada Soltei o mago Nada Agora vamos lá Exército esqueleto Segurei o exército esqueleto Segurei o mago elétrico Deu a bugada Soltei o mago elétrico Bum Bug visual? Que que é isso, cara? Que loucura Que doideira, mano Aparece ali meio que multiplicando ali, ó Que doideira, mano Olha que louco Aí volta Ó lá Volta a aparecer mesmo Soltando ele E clicando novamente Segurando ele Pra ver o dano que ele dá Que loucura, né, mano Ó lá Agora voltou Mas aí você segura ele Como eu te falei Segura Ó lá Já voltou de novo Olha o bug que maluco, mano É o mago elétrico Bugando tudo Aqui no Clash Royale, mano Ó que doideira Ó lá Segurei de novo Vou segurar o nosso mago elétrico Soltei o nosso mago elétrico Bug doideira É isso aí, galera Que bug doido, cara Eu queria saber Se você já descobriu Algum outro bug Se você descobriu Algum outro bug Aqui no Clash Royale Manda pra mim Pode mandar no e-mail Que tá aparecendo aqui embaixo E eu vou trazer aqui pro canal Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu aí Já deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito É muito importante E é isso aí, galera Espero pra vocês E é isso aí, galera Espero vocês no próximo vídeo E se vocês tiverem um bug Manda pra mim Que eu trago aqui no canal Tamo junto Um abraço Fui! Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependidas Eu tô tirando onda E que vida me ticam Vão querer me julgar Vão querer me agradecer